Eu não sei se você já sabe, mas a Cacau Show mudou de endereço aqui no Parque Shopping. Além da sua nova loja conceito, que tem layout inédito na região, a marca trouxe um cardápio recheado com novidades saborosíssimas. Entre os novos produtos estão os gelatos que foram inspirados em sabores clássicos da marca, como Lacreme, Mezzo, Trufa Tradicional e Coco. Detalhe, eles podem ser personalizados com coberturas e granulados diversos. No quesito sobremesas, tem o fundi de frutas com caldas de chocolate bem quentinho, as portinhas e a torre de waffle, que eu não tenho nem palavras para descrever. E aí, tá esperando o que para tomar um cafezinho aqui com a gente na Cacau Show Park Shopping? E aí E aí E aí E aí